Olá pessoal, vou ensinar para vocês hoje aqui a construir um tripé para você criar um banco feito com tecido, certo? Vocês vão ver como é que vai ficar. Primeira coisa, eu estou usando essa madeira aqui que se chama sabacuim, na medida de três palmos do meu, né? Eu acho que deve ter quase 70 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros. Então, você precisa de três pedaços, em um deles, no meio deles, você vai pegar e fazer o volta do fiel. Você faz o volta do fiel, aperta e dá um nó simples. Feito isso, eu vou utilizar aproximadamente três metros de sisal, junta as madeiras e faz uma amarra paralela com um enroscamento ao meio. Primeiro, nós vamos fazer isso. Você vai deixar uma ponta menor, que é a ponta que você vai usar para finalizar o nó. Você vai dar umas cinco voltas. Beleza. Quatro, cinco. O restante da corda que ficar, do cordão que ficar, você vai fazer isso agora. Está aqui, você vai passar por cima aqui, ó. Por cima e no meio. Por baixo. Puxa. E vai trançando ele aqui até ele conseguir unir toda a madeira. Você bota a força para baixo, para não esforçar muito. Se quiser use luva, porque o sisal mal trata muito a mão. Olha, já quero fazer móveis desse para uma casa de recém, né? É. O pessoal não tem móvel para sentar, um pedaço, muito pedaço de pau e faz os bancos. Pode contar um segredo ou não? Diga. Quando eu morava no interior, eu devia ter uns 10, 11 anos, meu pai fez uma cama. Olha aí, o pessoal faz tudo. Quem sabe fazer amarra, faz quase tudo, né? Vem até dinheiro com isso. Pronto. Ele fez uma caminha de solteiro, de boas. Só que ele primeiro fez os quatro pés no chão. Depois ele foi só com amarras. Eu nem sabia que ele sabia fazer amarra. Pronto. Feito isso, gente, eu vou finalizar agora com o nó cego. Finalizei com o nó cego. Vou retirar o excesso. Vou abrir o tripé. É bom que a parte que vai entrar na lona, nessas entradas aqui, ó, elas não sejam pontudas, certo? Por quê? Porque essa pontuda pode rasgar o tecido. Então, quanto mais elas forem achatadas, melhor. Aí você pode achatar batendo essa parte em um objeto para ela ir ficando estourada, para não ficar com essas pontas. Essas pontas aqui eu deixo para poder furar mais fácil o chão e elas ficarem mais firmes, certo? Aí eu posso fazer o seguinte aqui. Pegar essas partes aqui com tudo, vou usar a machadinha para deixá-la mais... Pronto. Feito isso, eu vou botar agora elas para funcionar na lona. E vou testar para vocês verem. Beleza, aí você vai abrir o tripé. Tá pegando aí? Tá. Você abre o tripé, pega a lona... Bom, 62 kg agora, em cima disso. E aí E aí E aí E aí